O Velho Testamento Salomão, Versão Brasileira, Vox Mundi Palácio do Rei Davi, Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. Papai! Papai! Ei, espere por nós, podemos assistir? É, queremos ver o senhor julgar. Adonias, e você também, Salomão. Eu já disse a vocês. A gente fica quieto, por favor. Por favor, amado rei, ouça o meu caso hoje. Eu preciso do vosso sábio julgamento. Eu imploro. Rei Davi, por favor. Venha comigo. O seu caso será o primeiro. No começo, só algumas ovelhas desapareceram. Mas depois, mais e mais. E agora sumiram todas. Há alguns dias eu fui a um lugar onde os soldados se reúnem e lá encontrei minhas ovelhas ou o que sobrou delas. Os soldados as roubaram para comê-las. O senhor tem certeza. Eu achei isto lá. Todas as minhas ovelhas têm isto. E é a minha marca. Se isso for mesmo verdade, senhor, os soldados serão punidos. E eu não descansarei enquanto não lhe derem quatro vezes tudo o que roubaram. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu vou ordenar ao capitão que... que... é... O senhor está mentindo. Senhor! Foi um plano para aumentar o seu rebanho. Não, não, eu... As suas ovelhas não morreram. Elas estão escondidas numa caverna na montanha, não estão? Não estão? Ah, sim, sim, estão. Vinte anos mais tarde. Fique preparado, Salomão. Logo eu vou morrer. E você será o rei. Papai, eu nunca conseguirei julgar como o senhor. Nunca. Conseguirá. É preciso. Amanhã é o dia. Faremos uma grande festa para toda a cidade. E você, Abiatar, vai me coroar o novo rei de Israel. Pode ser perigoso. Se Davi descobrir... Ele não poderá fazer nada. Está velho. Mas e Salomão? Davi disse que ele deveria ser o rei. Pois não vai ser. Eu sou o irmão mais velho. Eu vou ser o rei. Além disso, se alguém interferir, Terá que enfrentar a mim e ao exército de Israel. Por que, Adonias? Quero entender, Adonias, por quê? Precisa agir rápido, rei Davi. O futuro de Israel depende de você. Mas o que eu posso fazer? Ele é meu filho. Davi, eu lhe falo como profeta em Israel. Não deixe o seu amor por Adonias interferir e salve o seu país. Tem razão. Israel, Israel precisa continuar. Agora ouça bem o que você deve fazer. Agora, Salomão, filho de Davi, de acordo com a vontade do Senhor dos Exércitos, você é ungido como o rei de Israel. Mas, Adonias foi proclamado rei? Sim, e Adonias é o filho mais velho. O rei Davi era o mais novo de seus irmãos. E mesmo assim, o Senhor ungiu o rei. Ele fez o mesmo com Salomão. Mas o que acontecerá com Adonias? Adonias está nas mãos de Deus. Aclamem Salomão, nosso novo rei. O novo rei! Seremos acusados de traição. Seremos enforcados. Acalme-se, Abiatá. Nós temos o controle do exército. Joab e os soldados estão conosco. Claro, meus soldados estão todos lá. Vai! Você não pode me matar. Eu estou segurando as pontas do altar. Salomão! Se eu devo ser rei, eu não posso viver com medo. Me mate agora, se esse for o seu plano. Caso contrário, volte para sua casa e nunca mais desafie a vontade de Deus. A guerra entre israelitas e filisteus. A guerra entre israelitas e filisteus. O que? Onde está a asa? Não sei onde ele está. Nós temos que encontrá-lo. Pode ser uma cilada. Só vemos dois, mas pode haver mais. Temos que achá-lo. Não podemos abandoná-lo assim. Vamos esperar que ele tenha conseguido se esconder. Ei, ajudem aqui. Eu encontrei um. Vem um ali, vamos pegar-o. Este é o seu fim, israelita. Pela minha família, pelo meu país e meu Deus. Asa era um grande soldado. Um homem muito bom. Eu sei. Eu sei. Não consegue fazer nada direito? Desculpe, mas eu nem puxo num instante. Não precisa. É só trazer a comida. Mais seis taças de vinho, duas porções de pão, um tâmaras, creme, manteiga. Ah, manteiga! Carreleiro! Já estou indo. Desta vez eu não vou errar. Eu também não vou errar. Priscila, por favor. Será que você não pode me ajudar? Parem de atirar comida no meu marido. Ele não gosta. Com tudo que tem para fazer, bem que você podia me ajudar. Eu não posso, estou grávida. A mãe de Moisés também estava. Eles estão acabando comigo. Quem é agora? É o seu tio Isaac da Samaria. Só posso saber depois de abrir a porta. Desculpe, senhor. Eu... Eu preciso de um lugar para ficar. O meu marido morreu. E a minha casa... Vai embora. Não vê que estamos ocupados? Só eu estou. Você está lixando as unhas. Por favor. Eu trabalho em troca de um lugar para dormir. Nem preciso me pagar. Ei, taberqueiro! Vamos imaginar que existam dois homens. O primeiro vem à sua presença e diz... Este homem roubou o meu machado. Eu o vi roubando o meu machado. O segundo homem diz... Não, eu não roubei. Mas você sabe que o segundo homem é um mentiroso. Ele já havia roubado muitos machados. Além disso, o primeiro homem é honesto e bom. O que você faria? Bom, eu... Eu puniria o segundo. Não, meu querido rei. Lembre-se, a lei diz que devem existir duas testemunhas... Para que um homem seja punido. Ah, sim. É claro. Tem razão. Digamos que um homem se case com uma mulher e logo morra. Aí seu irmão mais velho deve casar com uma viúva. Ótimo. Mas e se ele se recusar a fazer isso? Eu tenho tanta coisa para aprender. Eu tenho que saber tantas coisas. Assim é que deveria ser sempre. Ora, obrigado. E finalmente arranjei uma ajudante. É, eu percebi. Você trabalha bem, moça. Obrigada, senhor. Onde você a encontrou? Ela veio aqui procurar o freio. Acho que você deve estar orgulhosa de si mesma. Orgulho é um luxo que eu não posso ter. Incrível como você é boa. O que foi? O que aconteceu? Acho que... Acho que está na hora. Hora? Hora de quê? Não, quer dizer que... Não, não quer dizer... Quer dizer que vai ter o bebê? Mas justo agora? Eu acho que chegou a hora. Mas você também. Não fique parado aí. Cozinha não é lugar para um bebê nascer. Certo. Certo, certo. E eu como faço para dar à luz? Como eu farei? O que o meu pai fazia, senhor? Como? Salomão, fale do que você precisa. O que eu preciso, senhor, é... É um coração compreensivo. Vós me pediste para que eu reinasse com justiça. E eu não me sinto mais sábio do que uma criança. Eu preciso de sabedoria, senhor. Salomão, meu filho. Como você me pediu sabedoria para fazer o bem e não para ter ganhos pessoais. Eu lhe darei a sabedoria e o coração compreensivo que você me pede. Atenção. Nunca houve ninguém mais sábio. E nunca haverá alguém mais sábio do que você. Vós sois tão bom. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Está com fome? Muita fome? Bebe... 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 Oh, não! Muita fome... Muita fome... Juntos... Não, não, não! A gente fica quieto, por favor. Ah, senhor? Rei Salomão, meu senhor, o senhor precisa me ajudar. Ela está tentando tirar meu filho. Não é verdade. Não é verdade. O bebê é meu. Quando o dia enfim clareou, eu percebi que o bebê morto não era o meu. Era o dela. É mentira, vossa majestade. Este bebê é meu. Eu prometo que você terá chance para falar. Continue. Eu avisei muitas vezes de que não deveria dormir tão junto do filho. Mas ela não me ouvia. Eu disse para ela tomar cuidado porque poderia rolar sobre a criança durante a noite. Mentiras! Mentiras! Era eu quem a prevenia. Eu a prevenia. Por que você está fazendo isso comigo? Que provas a senhora tem, boa mulher, de que este filho é seu? Ora, a mãe sempre conhece o seu filho, senhor. Eu conheço o meu. Ela mente, senhor. Eu lhe suplico, devolva o meu filho. Meu Deus, por favor. Dai-me o dom que vós me prometestes. Tragam-me uma espada. Isso. Agora pegue e corte a criança em dois. Senhor? Corte a criança em dois e dê metade para cada mãe. Não! Não, amado rei, não. Por favor, dê a criança para ela. Por favor, dê o menino para ela. Mas não, não o mate. Eu já dei a ordem. Não! É dela. Eu, eu, eu menti. Eu menti. O filho pertence a ela. O bebê é dela. E você, vai ficar em silêncio? O senhor é o meu rei. Então, faça-se a sua vontade. A mãe, de verdade, faria qualquer coisa para salvar a vida do seu filho. Ah, meu filho, meu filhinho. Ah, meu amado filho. Eu, meu filho... Que agora? Que agora? Que agora? Que agora? Eu te vi muito. Todas as nações e terras Vieram aprender com o rei Salomão Trazendo presentes Esperam pacientes Pra reverenciar o rei Salomão A glória que Israel comanda Foi conquistada por rei Salomão A indústria cresceu E tudo se deu A sabedoria de Salomão Mas Salomão vai ensinar Que todos devem adorar A quem lhe deu Todo poder Glorificar e sempre amar Ninguém jamais vai encontrar Sabedoria igual a de Salomão Todos podem ver A honra e o poder Pertencem ao rei Rei Salomão Rei Salomão Salomão Mas Salomão Vai ensinar Que todos devem Adorar A quem lhe deu Todo poder Glorificar e sempre amar Ninguém jamais vai encontrar Ninguém jamais vai encontrar Sabedoria igual a de Salomão Todos podem ver Todos podem ver A honra e o poder Pertencem ao rei Rei Salomão 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 Amém. Amém. Amém.